Professor Francisco, quais os períodos do pensamento relativista na sociedade? Bom, a primeira ideia é definir o relativismo. O relativismo é aquele que equaliza as opiniões como todas sendo iguais. É aquele que vai dizer o relativista que a minha opinião é verdadeira, que a sua opinião é verdadeira e não existe opinião errada. Então, o problema do relativismo é que cada um de nós temos uma opinião que é certa, negando assim a possibilidade do erro. Nesse sentido, quer dizer, tudo é válido, vale tudo. Em última instância, o relativismo é a teoria, vamos dizer assim, de conhecimento que nega a possibilidade de encontrar verdade na realidade, já que toda a verdade se resolve na opinião. E aí, se eu tenho uma opinião, por exemplo, de que o meu sistema de justiça, a minha opinião de que o que determina o que é justo é a conveniência do mais forte, como é que você combate essa ideia? Só mediante a força. Então, nesse sentido, o relativismo é uma filosofia, uma postura, vamos dizer assim, que, em última instância, gera a tirania. Tudo aquilo que um conservador ou a disposição conservadora deve abominar. O conservador não defende o relativismo, ele defende o ceticismo. Ou seja, ele defende a ideia de que as nossas opiniões são falíveis, mas não relativas. Porque o conservador, dentro da sua perspectiva de falibilidade, ainda busca a realidade. O relativista nunca busca a realidade. Para ele, tudo é válido. Olá, sou Francisco Ratz, sou professor de filosofia, sou palestrante, sou mestre em filosofia pela PUC, autor do livro Imaginação Totalitária. Serei professor aqui do Burke Instituto Conservador, ministrei as aulas de filosofia. As minhas aulas são introdutórias, para que você tenha um conhecimento abrangente, geral, daqueles tópicos que eu considero os mais importantes para ter o primeiro contato, a visão panorâmica do que é a filosofia, como que a filosofia nasceu, do que a filosofia se diferencia, a sua posição em relação ao relativismo, ao dogmatismo, e, sobretudo, como que a filosofia é um excelente fármaco, um excelente remédio para combater a violência. Se você está interessado nessas aulas, curta a página do Instituto, acesse o site burkinstituto.com e nos siga nas redes sociais.